E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para um Daily Push, pessoal. Vamos ver aqui, ó, vou estar jogando com Logbait, Patifes e Príncipe, beleza? Antes vamos começar por abrir os baús. Vamos começar pelo baú, vamos coletar a missão. Baúzinho de madeira, virando ouro, baúzinho de prata, mais um de prata, baú de ouro, e o baú da coroa. Ó, tem o Bust aí, tudo em dobro. Beleza, bora coletar. Eu preciso coletar um de ouro para a gente colocar à noite, galera. Embora que o Bust dure só 4 horas, né? Mas, é, se eu conseguisse um mágico, seria melhor ainda, né? E aí daria 6 horas, aí ficaria perfeito. Vamos ver, quem sabe, um desses 3 slots aí não vem baú mágico. O cara tem Zap, esperamos que seja somente o Zap. Ele fica bem melhor para nós. Colocou do mesmo lado, que estranho, hein? É, vamos proteger com os nossos Patifes aqui, ó. Vamos pôr o Príncipe também, para bater por trás do Mega. Beleza, eu acho que vai dar bom para nós isso aqui, hein, galera? Eu acho que vai dar bom. Vamos jogar lá o Barril já. Beleza, deu bom mesmo. Ele vai jogar o Mega Servo na Princesa agora. Já vamos pôr outra aqui, então. Vamos recuperar nosso Elixir. Ele tem Príncipe das Trevas e Mega Cavaleiro. Então pode acumular muita tropa na mesma lenda, senão ele pega muito valor com o Mega. Vamos aqui de ganguezinha, chamar atenção. Opa! Errei o Time. Também é um dano à toa lá. O cara virou a partida por causa da caca que eu fiz. Ah, esse Goblin vai passar, ô, Príncipe. Passa não, passa não. Passou. Nós vamos dar um dano lá, mas nós vamos ter que segurar um Mega agora. Como que a gente faz isso? Fala para mim. Vou pôr aqui perto dele para ele não dar o salto. Vai jogar o Mega aqui do outro lado. Vou pôr nessa lane aqui, ó. Para bater na outra lane. Beleza. Protegemos o Goblin com Dards e matamos a Máquina Voadora. Nossa, foi muito bom, galera. Foi muito bom mesmo. Ainda bem que nós fomos longe lá. Onde você pensa que você vai? Beleza, galera. Controlamos muito bem a partida. Muito bem mesmo. Vamos mandar aqui para ele. Goblin. Comemorando a nossa vitória. Olha lá, pegamos um de ouro já. Eu ainda vou ver se eu pego os outros dois slots, porque vai que vem um baú mágico, aí seria melhor. Vamos doar aqui. Para a gente conseguir vencer, é claro. Vamos para o segundo fight. Vamos dar ali um joia para o Xing Ling. Soltar uma gangue. Vamos pôr aqui um príncipe. Eu não quero que ele leve esse Goblin com Dardos. O que será que ele tem para o barril, hein? O que será que ele tem para o barril? Flechas. Por nossa princesa. Vamos recuperar a Elixir agora. Mini P.E.K.K.A. e lançador. O que será que se trata? Cemitério, será? Mini P.E.K.K.A. com lançador. Essa combinação não tem risco não, hein, galera Vou jogar do outro lado Pra não vazar elixir Ele vai deixar, ele vai deixar Ah, gigante, só podia, né Vou pôr aqui do lado do lançador Quero tentar levar esse lançador Ah, acertou Nossa, a Mini P.E.K.K.A. tava atrás, galera Eu nem vi essa Mini P.E.K.K.A. atrás Algum de vocês viram a Mini P.E.K.K.A. atrás? Nossa, eu tô marcando Eu não vi O som do jogo tá baixo Eu não escutei também ela entrando em campo Nossa Marquei toca, hein Marquei toca Olha, tem as flechas lá Vou tentar jogar um pouco mais longe Pra ver se a gente consegue alguma Alguma coisa Bom, ele errou Ele tem bola de fogo também Se eu tivesse visto aquela Mini P.E.K.A. lá Eu não teria perdido a torre Teria posto mais coisa Acho que ele não ciclou ainda a flecha, viu galera Vamos ver se eu tô certo ou errado Ah, ele ciclou agora Dava pra gente vencer essa partida aqui, viu Vou mandar um joia pra ele Dava pra ter vencido isso aqui, viu Sem dúvidas Nossa Eu nem vi a Mini P.E.K.K.A. atrás do Gigante Eu nem vi Se eu tivesse visto Eu ia mandar um foguete Ia acertar Mini P.E.K.A. e o Lançador juntos Assim, levando a Mini P.E.K.A. de uma só vez E o Lançador ia ficar com um pingo de vida De life Vou mandar um joia aqui pro Night Shed Do Clã Kings of Texas Os Reis do Texas Será que é o 2.6? Pode ser, né Gostou a bola de fogo também Não é ex-besta Ai, deu tempo? Deu tempo Caramba Ai, escapou de uma agora, hein Esse príncipe chega ou não chega? Ai, escapou de uma agora, hein Vou jogar um pouquinho atrás Errou um hit Vai jogar bola de fogo ou trouxe uma bola de fogo Parar de jogar princesa aqui Ele vai pôr, ó Acho que ele fosse pôr o golem de gelo Pois Tá sem o tronco? Sem não, né? Não tinha ciclado ainda Se eu jogar agora os patifas na X-Bow Ele joga bola de fogo Leva as patifas Qual a opção que eu tenho? Vou dar um tip damage aqui Vou jogar esse príncipe aqui pra proteger o golem com o dardo Princesa tá batendo lá Maravilha Ah, como eu queria que ele viesse pra essa lane Essa é perigosa agora porque ele vai ciclar Ele vai ciclar e vai pôr outra da X-Bow ali Perto da X-Bow Da Tesla Opa, a princesinha ficou viva Vou pôr uma outra aqui Vamos dar uma ciclada Bolinha de fogo Jogar na frente pra ver se ele erra o time do tronco Não, ele não errou Vamos proteger aqui Goblin com o dardo Proteger ou perder de vez? Vou deixar bater lá, galera Acredito que ele esteja sem o tronco Ele tava sem o tronco Mas tava com a bola de fogo Vai jogar os morcegos Vou pôr aqui o nosso Goblin com o dardo Opa, ele errou um Ah A gente tem que pôr cada um em um ponto, galera Pra ele não rolar um tronco e levar tudo de uma só vez Entendeu? É, isso aí Jogão De prata Vamos pra uma quarta batalha Pra ver se ele preenche esse outro slot Deixa eu ver se tem algo pra doar Espero que vençamos, né? Por aqui na ponte Respondeu com o golem Vai rolar um tronco, será? Não Rolou Rolou um tronquinho Então Vamos com o nosso príncipe A princesa já tá batendo Vamos rolar um tronco nosso também Vou pôr aqui pra bater nesse Dragon Rolou o tronco Significa que ele está sem Será que ele tem tornado? Acho que não, né? Vamos ver Espero que não dê tempo dele colocar o golem na frente, né? Ele não tem elixir pra tal Ele vai pegar vantagem ali O nosso foguete já leva, mas Como eu disse, ele vai pegar vantagem ali Não tem jeito E agora ele vai ficar soltando relâmpago, relâmpago, relâmpago Eu vou tentar levar essa torre aqui E vou aproveitar e tentar levar esse coletor junto Eu não peguei o Baby Dragon Estamos enrolados por causa disso Perdemos a partida porque eu não acertei o Baby Dragon Se eu tivesse acertado o Baby Dragon no foguete não teria perdido a torre Galera, eu vou puxar mais um ainda Porque eu quero preencher aquele slot junto com vocês E quem manda ser ruim, na verdade Se não fosse ruim, já tenho aprendido Vamos deixar esse vídeo um pouco mais longo Mandar aqui um joia Com umas batalhas a mais Vacilei, galera Errei o foguete O foguete tinha que acertar o Baby Dragon e a Bruxa Sombria Caso contrário, eu ia rodar mesmo Foi o que aconteceu Eu rodei, né Deixar só ela, não vou fortalecer não Bom, agora eu tô mudando de ideia Já que ele pôs só um cavaleiro Proteger a princesa Proteger a princesa Ele tem a gangue, né Eu vou deixar só os patifes Vamos ver o que ele gasta Gastou o cavaleiro Vai pôr a gangue Eu não tenho tronco pra fazer nada Então Ele vai jogar Mineiro e Horda a qualquer momento Tem que ficar esperto com isso Mineiro e Horda de servo Nossa Ela tá jogando com três mosqueteiras, galera Defendemos bem Vamos tapar ali Barrilzinho de Goblins Ele tá tentando guardar ele aqui pra jogar as três mosqueteiras E tá achando que eu vou deixar Beleza Vamos dar o emote aqui pra ele Isso aí Coletamos Demorou um pouco mais coletando Vencemos três e perdemos duas, né Nossa Tá de prata mesmo Beleza Então vamos pôr o de ouro Não tem outra saída Tá pondo o de ouro aqui Galera, o vídeo era esse Se vocês gostaram Eu vou pedir que deixem um like Inscrevam-se no canal Compartilhem o vídeo com os amigos Comentem se vocês estão gostando ou não Ativem o sininho Pra receber o conteúdo em primeira mão Sempre que eu publicar Já aparece pra vocês Beleza Pessoal, até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau